Viva a felicidade Abolindo quase toda a maldade Como se o amor trouxesse o gozo da Infância, bem que volta a inocência Bem de ter carinho e delicadeza Viva o que nos torna o bem maior da natureza Eu era assim, primavera Dessas que o ano não principia Poesia não me dizia Ternura em mim não havia Faltava encanto na melodia Não parava uma saudade Velha de pouca idade Ia vivendo a necessidade Não parava uma saudade Velha de pouca idade Bia, Bia, Bia Ia vivendo a necessidade Viva a felicidade Viva a felicidade Abolindo quase toda a maldade Como se o amor trouxesse o gozo da infância Bem que volta a inocência Bem de ter carinho e delicadeza Viva o que nos torna o bem maior da natureza Viva o que nos torna o bem maior da natureza Viva a felicidade Viva a felicidade Abolindo quase toda a maldade Como se o amor trouxesse o gozo da infância Bem que volta a inocência Bem de ter carinho e delicadeza Viva o que nos torna o bem maior da natureza Eu era assim Primavera Dessas que o ano não principia Poesia não me dizia Ternura em mim não havia Oi Eu tirei os votos Foi mais ou menos dolorido Mas está tudo lindo E agora é só esperar Chegar o dia da ativação Eu espero E eu achar os meus eletrodos bonitinhos E comecei a desfrutar tudo E fazer terapia E fazer E aí E saquei Hoje eu vou na TV2 No meu bem No meu bem E me ensinou muito Assim hoje Isso vai ser a PCDB Para o aparelho Para a ativa Porque é o que nos torna o aparelho também O que você acha Quanto importa como você está aqui Também Obrigado Obrigado E deixou a camolta Vamos lá E aí Vamos lá Obrigada Muito obrigada 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 Obrigada